Ela terminou comigo, faz um mês já empreendeu Fudeu, 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 fudeu Já tava em outra bala das amigas que querem Equipe Mega Salsa Que toca com 100% de qualidade Fudeu, fudeu, já tava em outra bala das amigas que querem DJ Clayson Rasta O baixinho da sequência Mais estilosa Hoje mais do que tu perdeu, elas vão provar Hoje mais do que tu perdeu, elas vão provar É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa É dia de balada, com a solta de braça É da dona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É burra, na zona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É dia de balada, com a solta de braça É dia de balada, com a solta de braça Hoje mais do que tu perdeu, elas vão provar Hoje mais do que tu perdeu, elas vão provar Hoje mais do que tu perdeu, elas vão provar Equipe Mega Saúde Programada para tocar o que você quer ouvir Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É da dona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É burra, na zona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É da dona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É da dona de casa É burra, na zona de casa, porra atrás das bolas Quero pra churrasa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça É da dona de casa Que hoje é dia de balada, com a solta de braça Ei, te liga Que bom, Clayson Rasta Ah, sequência é no 18, maluco Luciano Cedês O moral de Terezina Piauí Que mega salsa Que toca com o cem por cento de qualidade Brisei, gostei Desce o seu rebolado Brisei, gostei Desce o seu rebolado Gravela, vai em cima No piscela, vai em baixo Pra aqui em cima, em baixo Pra aqui em cima, em baixo Cê tá demais Sem bonita, com a raça Pra aqui em cima, em baixo Pra aqui em cima, em baixo Gravela, vai em cima No piscela, vai em baixo Pra aqui em cima, em baixo Pra aqui em cima, em baixo Cê tá demais Sem bonita, com a raça Pra aqui em cima, em baixo E aí Da vinhada o papo grande quantos anos você tem Ê tá novinha tu tá rebolando bem Ê tá novinha tu tá rebolando bem Ê tá novinha tu tá rebolando bem GGW que te chama o desafio com a lançada Pancaraque barra em cima, pancaraque vai embaixo Pancaraque barra em cima, pancaraque vai embaixo Pancaraque barra em cima, pancaraque vai embaixo Ô novinha do papo grande do mundo avantajado Dona viável, vakou pra te dubfum, pitavam poruuridade Risei, gostei! Descitou rebolar, do brisei! Gostei! Descitou rebolar, da viável, vakou pra te dubattan Ult68 dona viável, vakou pra te dubum Ult Nigeriazen 들uba, da viável, atividade Del compliment! Tudé Sakazano PalmêиссDB O episódio de Tiresinha na cor Ludo do futebolank Tap gebruzinho Akazano TapBye Equipe Mega Saúde Programada para tocar o que você quer ouvir Cê tá demais, e vou nunca com a raiva Em cima, e vai, em cima, e vai Na grave ela vai em cima, na pincela Vai em baixo, pra que cima, e vai, em cima, e vai Cê tá demais, e vou nunca com a raiva Em cima, e vai, em cima, e vai Pevinha do pacomante, quantos anos você tem? Pertanobinha, tu tá rebolando bem Pertanobinha, tu tá rebolando bem Pertanobinha, tu tá rebolando bem P.G.W. que te chamo desafio, foi lançado Cam glaubusta para o que você vai cantar Cam overview para o que você vai cantar Dona vinhado, quatro produtos do bumbum, avantajado Priszei, gostei, desse seu rebolado Priszei, gostei, desse seu rebolado Dona vinha do pacotente do bumbum avantajado Dona vinha do pacotente do bumbum avantajado Gostei desse seu remoto Ei, te liga, que por Gleison Rasta A sequência é no 18, maluco! Ha, ha, ha! A sequência é no 18, maluco! A sequência é no 18, maluco! Ha, ha, ha! A sequência é no 18, maluco! I don't say you are, but still you take my breath And still the things I know There you go, saving me from... Equipe Mega Saud, saud, no comando, tem Gleison Rasta A sequência é no 18, maluco! A sequência é no 18, maluco! Luciano C10, humoral de Terezina, P.O.I. A sequência é no 18, maluco! 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 Equipe Mega Saud, saud, saud... Com 100% de qualidade Estrelo de Estrela ao Téu Equipe Mega Saúde Programada para tocar o que você quer ouvir Com 100% de qualidade De tot ce nu mai am Ai mimat Dragostea de mai bine de un an Spune-mi tu, tu, tu Ce s-a întâmplat cu noi Suntem sărași, sentimentale Suntem înărânt cu tot Și tu, tu, tu Ești ca aeros Ei, te liga Que conclei sonasta A sequência endo 18, maluco Dragostea de mai bine de un an Iubirea-mi vincesc mereu Fără tine cad în gol Îmi iar ea îmi vreau să-ți porc Dragostea de mai bine de un an Iubirea-mi vincesc mereu Și putină lumea-mi vincesc mereu Îmi iar ea îmi vincesc mereu Ți-as spune când mai vreau Încă o dată să-mi zâmbești Exact ca la început Când nu mă cunoșteai Și e cerut în somn Și să vrem poate un ceai Și nu erai, nu erai În lumea mea N-aș fi crezut vreodată O că poate conta Poză de final Și iau-o personal Doar sunt fericit Căi nu-și măcar oficial Și tu, tu, tu Ești ca aerul Mi-ai rău DJ Clayson Rasta O baixinho da sequência Mais estilosa Estilosa Iubirea-mi vincesc mereu Vără tine cadun gol Dă-mi-a rău În lumea-mi vără Vă gustam de DJ Iubirea-mi vincesc mereu Sigo tine dumea-mi vără În lumea-mi vincesc mereu Iubirea-mi 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 vincesc mereu Play for me Play for me I see you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be You play for me I see you in my sleep I see you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I see you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I see you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I see you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I see you in my sleep, I hear you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I hear you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I hear you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I hear you in my sleep, I hear you in my sleep, I hear you like the memory of everything we used to be I hear you like the memory of everything we used to be É no dezoito, maluco Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Big Big Blayson Raça O baixinho top show de Teresina O Moral 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 de Teresina We gotta get away from here Just stop the crying every time we get by Breaking through the atmosphere Things are pretty good from here Remember, everything will be alright We can meet again somewhere Somewhere far away from here Big Dick Leysson Asda O baitinho top show de Teresina We gotta get away from here We gotta get away from here Stop me crying baby, it'll be alright You told me that the end is near We gotta get away from here We never thought we could live before Why are we always talking on the phone? Come on it Come on it We never thought we could live before Why are we always talking on the phone? Come on it Hey, te liga Que com o Clayson Asda A sequência é no 18, maluco Ha, ha, ha Ha, ha, ha DJ Clay Sorras da Ana, o gatinho mais top de Tereziana Luciano CDs, humoral de Tereziana, Piauí Equipe Mega Saúde, programada para tocar o que você quer ouvir E você não entende por que você me ama Você me ama Baby, eu preciso ouvir você DJ Clay Sorras da Ana, o baixinho da sequência Mais estilosa 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 Equipe Mega Salsa Que toca Com 100% de qualidade O know Masquerda unuz E aí, te liga, que com o Clayson Rasta, a sequência é no 18, maluco! Ha, ha, ha! E aí, te liga, que com o Clayson Rasta, a sequência é no 18, maluco! A sequência é no 18, maluco! Tu loucuras, mi ciência! Oh, 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 oh! Segura a pressão, que o agito total é aqui! É aqui, equipe pega sorte, a sensação da galera! Luciano Cidês, o Moral de Teresina, P.O.I. Música E aí, te liga, que com o Clayson Rasta, A sequência é no 18, maluco! Jajaja! Jajaja! Equipe Mega Salsa, que toca com 100% de qualidade! Eu já falei, que com o Clayson Rasta, a sequência é no 18, maluco! Eu já falei, que com o Clayson Rasta, a sequência é no 18, maluco! Eu já falei, que com o Clayson Rasta, a sequência é no 18, maluco! Para tocar o que você quer ouvir O baile ela faz para a loucura O baile ela faz para a loucura O maluca vai jogar com a bunda Vai jogar, 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 jogar com a bunda Vai jogar, 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 jogar com a bunda Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí As coisas que eu nunca vi Eita mina maluca Se bebe fica louca Se fuma chama bunda Se bebe fica louca Se fuma chama bunda Se fomeu com os que acerto É só catucatão Se fomeu com os que acerto É só catucatão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurá Grapeita louca, limão da profunda Se fomeu com o baile ela faz para a loucura Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurá Grapeita louca, limão da profunda Se bebe o baile ela faz para a loucura Se fomeu com o baile ela faz para a loucura Se fomeu com o baile ela faz para a loucura DJ Clayson rasta, rasta, o batinho mais top de Teresina Coisa que eu nunca vi, vitamina maluca, se bebe fuma é chaba bunda, se bebe é chaba bunda, se fuma é chaba bunda, se reforveu com esquilacé, que é soca, que é soca, que é soca, que é soca e mega salsa, que toca com 100% de qualidade Alô, batidão, estroda Alô, DG Nós o risco e mais ouvido ao Brasil O baixinho da sequência Mais estimosa Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, passinho quadradinho Vai no chão gostoso Passa com carinho Ao som do pontinho Em qualquer vale ali incomoda Senta, entra aí De frente, de costa Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, passinho quadradinho Vai no chão gostoso Passa com carinho Ao som do pontinho Em qualquer vale ali incomoda Senta, entra aí De frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa Senta, entra aí De frente, de costa O teu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na sali sozinha Sali sozinha Na sali sozinha Sali sozinha O teu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na sali sozinha Sali sozinha Sali sozinha Alô, batidão estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Luciano Cidês Com moral de Terezinha E o Rio Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, passinho quadradinho Vai no chão gostoso Passa com carinho Ao som do pontinho Em qualquer vale ali incomoda Senta, entra aí De frente, de costa Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, passinho quadradinho Vai no chão gostoso Passa com carinho Ao som do pontinho Em qualquer vale ali incomoda Senta, entra aí De frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa, sentar, entrar e dividir Porque o bumbum vai tremendo na sequência de tomate Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Porque o bumbum vai tremendo na sequência de tomate Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Alô, batidão estroda, alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Porque o bumbum vai tremendo na sequência de tomate Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Porque o bumbum vai tremendo na sequência de tomate Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Equipe Mega Sound Programada para tocar o que você quer ouvir Alô, batidão estroda, alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Equipe Mega Sound Programada para tocar o que você quer ouvir Luciano Cidês O Moral de Teresina Piauí DG Mais um raça Um baixinho da sequência Mais estilosa Estilosa O Moral de Teresina Piauí 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 Equipe Mega Salt Programada para tocar o que você quer ouvir Se inscreva no canal. 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 Equipe Mega Salt E aí